Pessoal, vamos falar sobre o resultado do primeiro turno das eleições. Olha que coisa emocionante. No final, deu o segundo turno como a gente esperava. E o segundo turno, o Bolsonaro tem tudo para ganhar. Vamos para frente que vamos ganhar o segundo turno. E tivemos resultados excelentes no primeiro. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Essas notícias foram sugeridas por Ancap Z, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, gente, olha que coisa. A diferença deu muito menor do que estavam esperando os institutos de pesquisa. Olha aqui, 18 pontos de diferença a favor do Lula. 14 pontos de diferença. 15 pontos. O que teve menos dos institutos da grande mídia, deu 7 pontos de diferença. E no final das contas, a diferença ficou em 5 pontos. Uma diferença perfeitamente transponível no segundo turno. Perfeitamente dentro do ramo das possibilidades. Como a gente vai falar, até muito fácil para o Bolsonaro virar. Isso daí, né? Eu não vou falar sobre a questão das pesquisas aqui, porque as pesquisas e outros temas um pouco mais sensíveis, tipo algumas suspeitas de fraude, em algumas coisas pontuais, algumas possibilidades de compra de voto, esse tipo de coisa. Eu vou falar disso lá no Giro pela Política, no Rumble. A gente está falando sobre essas questões todas de possíveis fraudes dos institutos de pesquisa. E como você verifica o seu voto? Quer saber como é que o seu voto, se o seu voto foi computado mesmo? Eu te explico lá no Giro pela Política como é que você faz isso. Então, não deixem de assistir. Os links estão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Pode ser no Rumble, pode ser no Odyssey, no BitChute. Não deixem de ver o Giro pela Política. Essas matérias mais sensíveis eu estou falando lá. Aqui, a gente vai falar sobre os resultados da eleição, propriamente dito. Então, está aqui. O Lula ficou com cinco pontos de vantagem, como eu falei. Qual que é o problema para o Lula agora, esse segundo turno que começa agora? O problema todo é o seguinte. Não vai ter mais deputado estadual e deputado federal. Lembra? O Lula é forte em Cantão, em um lugar pobre, com pouca gente, com pouco acesso. E quem é que leva essas pessoas para votar? É o candidato a deputado estadual ou o candidato a deputado federal. Porque para você conseguir votos, esse pessoal para conseguir votos é muito mais difícil. Eles correm atrás mesmo. O pessoal bate de porta em porta. Se você já teve a oportunidade de morar num bairro pobre, você sabe. Chega época de política. O candidato bate lá de porta em porta. O cabo eleitoral do candidato bate de porta em porta, pedindo para as pessoas irem votar e não sei o que lá. O Lula. Até vão ter alguns que vão continuar apoiando ele. Mas a maior parte ou já se elegeu ou já perdeu a eleição. Deputado já está certo já. Então, não tem como... Não vai ter mais tanto apoio assim. Então, isso significa que muitos desses votos, que na sua maioria iriam para o Lula, não vão mais no segundo turno. Cinco pontos é pouco. E o próprio pessoal do PT está preocupado com isso. Eles sabem que Bolsonaro tem vantagem no segundo turno. Além disso, a gente não sabe se teve compra de voto, mas é sempre uma possibilidade. Existe a possibilidade de compra de voto. E fazer compra de voto no segundo turno é muito mais difícil do que fazer no primeiro turno. Então, eu também explico isso lá no Giro pela Política, porque essa questão toda de suspeitas, de fraude, é melhor falar com cuidado lá. Mas a questão é essa. É muito mais difícil fazer compra de voto no segundo turno. No primeiro turno é muito mais fácil. E eu explico o porquê lá direitinho. Enfim, está perfeitamente fácil do Bolsonaro ganhar essa eleição. E mesmo que não ganhe, olha só, o próprio Marcelo Godói aqui do Estadão está cantando a bola. Lula pode até ganhar, mas o bolsonarismo já venceu. E por que ele está dizendo isso? Porque o que eu falei ontem no final do dia, gente, olha só, é verdade. Não foi tão bom quanto eu esperava. Não foi tão bom quanto o Bolsonaro esperava. Mas se você olhar, dado o que estava dando as pesquisas aqui, dado o que as notícias estavam vindo, foi muito bom o dia de ontem. Primeiro que senador, governador, Câmara dos Deputados, Bolsonaro fez tudo o que queria, tirando uma meia dúzia de resultado aí, que não foi tão bom assim. O resto todo ele fez tudo o que ele esperava fazer em termos de candidato. Governadores também, estão vários governadores bem encaminhados. Tarcígio vai ganhar com certeza em São Paulo. O Marcos Pontes já ganhou para o Senado em São Paulo. Excelente, fez excelentes quadros ontem. E lembra, isso é que tinha que ser resolvido ontem, porque isso era o... Não tem segundo turno para essas coisas. Não tem segundo turno para senador, não tem segundo turno para deputado, não tem nada. Se não ganhou ontem, meu amigo, e agora só na próxima eleição, já era. A Câmara está muito mais bolsonarista do que 2018. Olha que maravilha. Isso diz que mesmo que o Lula ganhe, ele vai ter um problema para governar. Ele não vai conseguir fazer muita coisa, não. Ah, mas o Centrão vai migrar para o lado dele. Eu acredito que alguns deputados certamente farão isso. Mas o grosso do bolsonarismo, não, não vai fazer isso. O pessoal que pretende contar com o voto do Bolsonaro, com o apoio do Bolsonaro na próxima eleição, o pessoal já viu, traidor, meu amigo, traidor se ferra. Joyce Hasselman, frota, ninguém se elegeu dessa turma. O pessoal que virou as costas para o Bolsonaro, o Entraube, pessoal que virou as costas para o Bolsonaro, meu amigo, ninguém conseguiu se eleger. Então o pessoal sabe. Ah, posso trair Bolsonaro e ir para o lado do Lula? Pode, meu amigo, mas se prepara, porque na próxima eleição você não vai ter voto de nenhum dos dois lados. Porque você acha que o petista vai gostar de você na próxima eleição? Não, não vai. E Bolsonaro também não vai te dar mais o apoio. Então se prepara. Quem quiser trair, pode até trair, pode ter até alguns que traiam, mas a maior parte, meu amigo, vai continuar votando com o Bolsonaro e isso vai praticamente impedir o Lula de fazer qualquer coisa. Eu digo mais, digo mais. Do jeito que está mostrando a Câmara, o impeachment fica fácil, o impeachment do Lula. Eu acho que, como eu falei para vocês, eu acho muito pouco provável o Lula ganhar essa eleição. Mas se ganhar, a saída já está clara. É a gente fazer protesto, começar já no ano que vem fazendo protesto o tempo todo para incentivar um pedido de impeachment contra o Lula. Pedido de impeachment, ah, mas tem que ter um motivo jurídico? Porra nenhuma, não tem que ter nada. É um processo totalmente político. Se tiver apoio na rua, tiver deputados suficientes para fazer o impeachment, a gente faz o impeachment. Vai cair no colo do picolé de chuchu. É horrível, é horrível. Mas bem menos pior do que se tiver na mão do Lula. Enfim, isso é o que eu estou vendo ano que vem, se na possibilidade remota do Lula ganhar. Não acho que o Lula vai ganhar. Como eu falei, 5% é mole do Bolsonaro tirar. Os próprios petistas já estão preocupados com isso, já estão correndo atrás disso. Bolsonaro fez praticamente todos os ex-ministros dele que concorreram. Eu acho que a única exceção foi o cara lá do Rio Grande do Norte, né? Ou Pernambuco, não sei. Teve alguém... Não, o Rio Grande do Norte elegeu. Foi em Pernambuco ou na Paraíba que o... Gilson Machado do PL, que ele não conseguiu, ele perdeu em Pernambuco para a Tereza Leitão, né? Enfim, mas quase todos se elegeram. Olha só, tem uma lista de... Vamos ver aqui os resultados de governador. Olha só. Cláudio Castro ganhou no primeiro turno, hein? Que molezinha, cara. É o que eu falo, né? Cláudio Castro não foi um bom governador, não. O pandemínio, aquela coisa toda, cheio de acusações e coisa e tal. Mas é o que eu falei para vocês. Qualquer... Aqui no Rio, qualquer coisa versus Freixo, dá qualquer coisa. O Freixo não tem nenhuma chance. Quando o PT falou que ela não vai apoiar o Freixo, ótimo. Excelente. Já ganhamos. São Paulo, o Tarcísio vai para o segundo turno com o Haddad. Está com ampla vantagem. Lembra? As pesquisas estavam dando o Haddad na frente, tá? Estavam dando o Haddad na frente. Tarcísio foi para frente e vai entrar no segundo turno com muita facilidade e vai ganhar isso daqui. Porque vai dividir agora os votos do Rodrigo Garcia, basicamente, que é quem ficou de fora. Rodrigo Garcia do PSDB. Eu não sei, não. Os eleitores dele, alguns podem até preferir o Haddad. Mas a maior parte, eu acho que vai para o Tarcísio, né? Zema ganhou no primeiro turno em Minas Gerais. Excelente. Parabéns ao Zema. Eu estou chateado com ele por ele não ter apoiado o Bolsonaro no primeiro turno. Se ele tivesse apoiado o Bolsonaro, talvez o resultado dessa eleição toda fosse diferente. Mas tudo bem. Ele já falou que vai apoiar o Bolsonaro agora no segundo turno. E eu acho que isso, sim, pode fazer diferença. Mato Grosso do Sul é muito engraçado. O Capitão Contar estava lá para trás nas pesquisas, né? Aí, no último debate da Globo, a Soraya Tronic ficou irritando o Bolsonaro lá. Aí o Bolsonaro falou, quer saber, agora apoia o Capitão Contar. Ele apontou para o cara, o cara ficou na frente no Mato Grosso do Sul, né? Ok, vai disputar o segundo turno com o Eduardo Hiddle. Mas eu diria que tem chance de ganhar, inclusive, no final das contas, né? O Acre ficou fora do Jorge Viana do PT. Tiramos o Acre do Jorge Viana. Boa, bom resultado. Alagoas vai ter segundo turno entre o Paulo Dantas, que é o do Renan Calheiros, e o Rodrigo Cunha, que é da União Brasil. Infelizmente, eu acho pouco provável o Rodrigo Cunha ganhar aqui, mas vamos torcer, né? Segundo turno é outra eleição, muda tudo. Porque aqui a diferença é significativa, 46%. 46% contra 26%, né? Amapau Clássio ganhou. No Amazonas, o Wilson Lima também tem tudo para ganhar do Eduardo Braga. O Wilson Lima é o que apoia Bolsonaro. Eduardo Braga é o que apoia o resto da galera, mas a diferença está muito grande, 42 a 21. Não tem como virar isso, né? Na Bahia, foi a grande surpresa. A Semi Neto estava para ganhar no primeiro turno. Era mais de 50% dos votos. E agora, você vê aqui, o Jerônimo quase ganhou no primeiro turno. Quase ganhou no primeiro turno. 49,45%. Realmente, a Bahia foi uma surpresa total. Me surpreendeu também. E, infelizmente, surpreendeu também porque deu muito voto para o Lula e pouco voto para o Bolsonaro. A Bahia é o quinto maior colégio eleitoral do Brasil. Se você quer saber por que no finalzinho da apuração ficou o Bolsonaro caindo e o Lula subindo, tipicamente isso acontece porque o Nordeste demora mais a apurar as urnas e daí o resultado tende a ter esse efeito de esquerda subindo no final, direita caindo no final. Gente, olha só. Os nordestinos têm o direito de escolher quem eles quiserem. Por favor, não vão criticar o pessoal. Ai, vamos fazer separatismo e não sei o que lá. Eu acho uma besteira isso. É uma xenofobia sem sentido algum. A gente tem que ganhar o voto no Nordeste agora, cara. Tem que, ao contrário de criticar os caras, vamos mostrar para o pessoal que é melhor votar no Bolsonaro. Para com esse negócio de ficar brigando, que achar que atirar o Nordeste resolve alguma coisa. Não. O Nordeste é parte do Brasil. Também está junto com todos nós aí nessa jornada. Temos que batalhar para mudar as opiniões das pessoas, não batalhar contra essas pessoas. Mas, certamente, o que fez diferença foi a Bahia, no cúmputo geral das coisas. Elmano de Freitas ganhou no Ceará. Muito triste isso. A gente esperava que o capitão Wagner ganhasse lá. E já foi no primeiro turno. Então, já não tem chance mais. Realmente triste, mas foi uma derrota entre várias vitórias aqui. Distrito Federal, o Ibanez, levou no primeiro turno. Por pouquinho, mas levou. No Espírito Santo, ao contrário, isso esperava a vitória no primeiro turno do Renato Casagrande. Deu o segundo turno com o Manato, que o Bolsonaro apoia o Manato. Eu acho difícil tirar essa diferença. A diferença aqui está muito grande. Então, muito provavelmente, o Renato Casagrande deve ganhar. Mas tem o segundo turno. Tem uma chance de virar esse número aqui. O Ronaldo Caiado ganhou em Goiás. Carlos Brandão ganhou no Maranhão. Tudo em primeiro turno. Mato Grosso, o Mauro Mendes levou também. No primeiro turno, o Pará, infelizmente. O Hélder Barbalho ganhou no Pará. Na Paraíba, vai ter segundo turno entre o PSB e o PSDB. Então, é o segundo turno entre as esquerdas aqui. No Paraná, ganhou o Ratinho com muita facilidade. Que bom. Está mais do que na hora de aposentar o Requião. Em Pernambuco, vai ter segundo turno entre duas mulheres. Aqui não está aparecendo o nome da outra candidata aqui do PSDB. Mas vai ser a Marília Arás e essa outra mulher. Piauí, o PT ganhou, infelizmente. Nordeste, realmente, tende muito mais à esquerda que o Sul. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Isso aqui era esperado também, que ela ia ganhar no primeiro turno. Agora, Rio Grande do Sul. Tivemos uma boa novidade aqui. O Onyx Lorenzoni ficou bem na frente do Eduardo Leite. Ok, vão os dois para o segundo turno. Mas aqui tem tudo para o Lorenzoni ganhar. Está com uma diferença muito grande. Dez pontos de diferença em relação ao Eduardo Leite. É muito difícil de tirar esse tamanho de diferença. Em Rondônia, olha que coisa. O Marcos Rogério, que é o deputado, que é o apoiado pelo Bolsonaro. Aqui tem chance. Porque, repara, foi para o segundo turno em segundo lugar. Mas a diferença é poucos pontos percentuais. É dois pontos percentuais. Aqui dá para virar facilmente. Roraima elegeu o candidato do Bolsonaro. Santa Catarina vai ter segundo turno. Mas também o Jorginho Melo deve ganhar com facilidade lá. A diferença para o segundo colocado é muito grande. Sergipe vai ter segundo turno. Mas, infelizmente, também deve ganhar o cara aqui do... Aqui acho que dá para virar. Aqui está 44 a 38. Cinco pontos de diferença. Seis pontos de diferença. Aqui dá para virar. Vamos ver se tem alguma novidade aqui. Tocantins, o Vanderlei também ganhou. Para senador. Aqui no Rio de Janeiro, repara como é que foi preocupante. O Romário ficou com um pouquinho do Molon. Infelizmente deu Romário. Aquilo que eu falo para vocês. Daniel Silveira, eu gosto muito dele. Mas olha só, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Se você vier aqui no site oficial do TSE. E vir aqui no Rio de Janeiro. Em senador. Aqui, olha só. Daniel Silveira, anulado sob júdice. Ou seja, esses votos todos aqui são nulos. O pessoal aqui votou nulo. Ah, pode ser que o STF e que o TSE mude de ideia e valide a candidatura deles. Você está de brincadeira comigo, né? Você acha que o TSE, que o Xandão vai lá, vai votar e fala, não, vamos deixar o Daniel Silveira concorrer e coisa e tal. É o problema que eu falei para vocês. Eu votei no Romário. Não gosto do Romário. Votei no Romário por conta desse risco. Felizmente, deu certo. Romário ficou com 30% dos votos. Não que o Romário... Detesto o Romário. Não gosto dele. Mas ele é muito. Mas, cara, a gente ia ter oito anos de Alessandro Molô no Senado, cara. Você sabe lá o que é isso. Esse cara aqui é uma praga do petismo aqui no Brasil. É a esquerda da esquerda da esquerda aqui no Rio de Janeiro. Então, qualquer outra coisa é melhor do que ele, né? Tinha o André Siciliano também, que é outro terrível, mas ele não tinha chance. Então, não tinha problema. O problema era entre esses três aqui que tinham chance no Rio de Janeiro, né? O Marcos Pontes ganhou lá em São Paulo. O Cleitinho ganhou lá em Minas Gerais. A Tereza Cristina ganhou em Mato Grosso do Sul. Tudo gente boa. Tudo pessoal que apoia o Bolsonaro. No Acre também. O cara também apoia o Bolsonaro. Infelizmente, em Alagoas, ganhou o Renan Filho. Não foi um que deu pra... E também, no Amapá, também ganhou o Davi Alcolumbre, infelizmente. Na Bahia, ganhou o Otalencar. Essas são as derrotas aqui. O Camilo no Ceará. Mas, fora disso, muita gente. Magno Malta ganhou no Espírito Santo. Adamares Alves no DF. Enfim, tiveram excelentes votos aqui pro Bolsonaro. Um problema que o Bolsonaro vai ter, certamente, é o Sérgio Moro lá no Paraná. O Sérgio Moro ganhou para o Estado lá no Paraná. Hamilton Mourão ganhou no Rio Grande do Sul. Enfim, em termos de senadores, o Bolsonaro fez sete senadores no total. Muita gente mesmo. Muitos deputados estaduais e federais. O Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, da história de Minas Gerais. Bolsonarista. Vai fazer muito sucesso por lá. Um monte de votos. Com relação ao pessoal que a gente estava apoiando. Então, vou dar uma olhada aqui. Aqui no Rio de Janeiro, o Alexandre Freitas, infelizmente, ficou como suplente. Suplente, em tese, pode assumir o cargo. Mas é muito difícil isso acontecer. O Felipe Nini também. O Felipe Nini também ficou como suplente aqui no Rio. Então, as minhas indicações aqui no Rio não conseguiram se eleger. Infelizmente, mas estão como suplentes. Tiveram boa votação. Em São Paulo, o Cogos também, infelizmente, não conseguiu se eleger. Deputado estadual. Cogos. Não se elegeu. Mas olha só. Ele ficou com 33 mil votos. Votação muito boa. Quer ver? Ele ficou com 33 mil votos. O último que se elegeu aqui foi com 45 mil votos. Faltou pouco para ele se eleger. Foi muito bem o Cogos. Eu acho que para a primeira eleição está excelente. Agora a questão... Acho que ele tinha que arrumar um partido melhor. O partido dele podia estar um pouco mais estruturado lá em São Paulo. Enfim. Não sei se chegou a fazer algum candidato aqui. Está vendo? Ele foi o mais bem votado do partido dele. Mas o partido dele é que não teve votos suficientes. Se tivesse um partido mais estruturado, um partido que puxasse mais votos, provavelmente teria sido eleito. Então é isso daí. Cogos, não desanime. Esse tipo de coisa é difícil mesmo. Primeira eleição, ainda está conhecendo como é que funcionam as coisas. Eu tenho certeza que potencial para você ganhar alguma coisa você tem. Vamos ver a próxima eleição aí, o que a gente vai fazer nessa história aí. Outros candidatos que eu estava apoiando, particularmente, era o Polon, no Mato Grosso do Sul. E ele ganhou com certeza. O federal foi o mais votado em Mato Grosso do Sul. 113 mil votos. Fez muita coisa. Certamente vai ser um grande representante lá do ProArmas, lá no Congresso. Então, uma boa, excelente notícia essa. Molon foi eleito. E outro que estava sendo disputado era o... No Paraná, o César Mello. O César Mello também foi eleito. Deputado estadual. Eu vou procurar aqui. César Mello, eleito por média. 28 mil votos. Então, ou seja, teve boa votação também. Votação muito boa, realmente. E foi eleito também para deputado estadual. Excelente... Excelente bancada que vai fazer o ProArmas, certamente, nessa eleição. Eu vou dar uma verificada de todos os candidatos que eu sugeri, quantos conseguiram aprovar e quantos não conseguiram aprovar, quantos passaram, quantos não passaram. E vou publicar isso depois no Twitter para quem quiser ter uma ideia melhor. O ponto central é Bolsonaro fez muitos candidatos. Muita gente mesmo. E o pessoal traíra, o pessoal que era ex-aliado do Bolsonaro, Joyce Hasselman, o Frota, o Zoentraub, nenhum deles. O Kim Kataguiri do MBL passou também, conseguiu se eleger. Outro que conseguiu se eleger foi o Deltan Dallagnol, que ganhou deputado federal também lá em Curitiba. E o Moro também se elegeu pelo Paraná para o Senado. Isso daqui mostra duas coisas. Primeiro, que ainda tem, a Lava Jato ainda tem uma força grande política no Brasil. Embora eles não tenham nenhum cacique político grande como o Bolsonaro, ou outro qualquer, apoiando eles, eles ainda conseguiram se eleger para cargos significativos. O Moro no Senado vai ser uma pedra no sapato do Bolsonaro, é o que eu falei. O Moro, infelizmente, agora, para ele ter futuro político, ele precisa atacar Bolsonaro. Então, quem está achando que ah, não, o Moro ficou amigo do Bolsonaro. Agora, não, ele certamente ficou amigo do Bolsonaro para a eleição, para se eleger. Chegando lá no Senado, ele vai ser uma pedra no sapato do Bolsonaro, pode ter certeza, porque isso interessa a ele politicamente. O Deltan Dallagnol, da mesma forma, vai estar na Câmara, certamente vai fazer uma diferença lá. Eu não sei se... Ele já falou naquelas conversas do WhatsApp que ele não gosta do Bolsonaro, né? Mas isso mostrou que tem força ainda a Lava Jato no Brasil. Eu tenho certeza que na hipótese pouco provável do Lula ganhar, esse pessoal vai ajudar a gente a tirar o Lula de lá. O Noblá está falando aqui, no Congresso, a onda bolsonarista cresce e é maior que 2018. Bolsonaro vai fazer mais de 100 deputados leais a ele. Não importa o partido, leais a ele, vai ter mais de 100 deputados lá no Congresso. Olha que beleza. 100 deputados é mais ou menos o que o PT tem em termos de deputado. Então, uma bancada só do Bolsonaro contra a bancada da esquerda inteira lá. O André Janones lá em Minas teve 228 mil votos só. Nicolas Ferreira foi muito... E vai levar um monte de gente do PL com ele, né? Aqui falando os governadores que ele elegeu para o Senado. Olha só. Sérgio Moro não é Bolsonaro. Tira isso daqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete senadores agora da bancada do Bolsonaro. O Senado, ele demora mais a mudar, porque o mandato é de oito anos. Então, agora, com mais uma eleição, na próxima eleição, certamente o Bolsonaro vai ter uma maioria folgada no Congresso também, né? Teve algumas outras curiosidades aqui, né? O Bolsonaro ganhou em mais capitais do que o Lula, mas em estados o Lula ganhou mais, né? A abstenção foi mais ou menos a mesma do ano passado, então não teve grande diferença nisso daqui. É sinal de que é menos indicativo de fraude no final das contas. Aqui, votos brancos e nulos também foi muito pouco. O número de votos brancos e nulos mostra que quem foi votar foi votar mesmo com vontade e o PL de Bolsonaro elegeu oito senadores, terá a maior bancada no Congresso. O que ele está botando aqui de oito senadores? Ah, tá, porque tem alguns que não eram ministros do STF, né? Enfim, que bom que ele não está botando o Sérgio Moro aqui, não é certamente senador do Bolsonaro, né? E isso vai juntar aos senadores que são também pró-Bolsonaro, Carlos Portinho, Carlos Viana, Flávio Bolsonaro, Jorginho Melo, se bem que o Jorginho Melo ele deve ganhar para o governo de Santa Catarina e o Marcos Rogério deve ganhar para o governo de Rondônia, né? E Zequinha Marinho do PL. Então, certamente Bolsonaro vai ter uma bancada grande no Senado. Quem sabe já dá para passar uns impeachment no Senado, hein? Olha só, hein? E os partidos de Bolsonaro elegeram uma bancada recorde e inflaram o Centrão para 2023. A matéria aqui, lógico, fala do ponto de vista do Lula, né? Tipo, dizendo assim, ah, está vendo inflar o Centrão? Mas vai chegar se o Lula ganhar o Centrão vai para o Lula, né? E o que é falso? Como eu falei, muitos desses deputados que foram eleitos são bolsonaristas, não vão trair o Bolsonaro pelo motivo óbvio que eles já viram o que acontece com quem trai o Bolsonaro. Acha que está abafando? Nossa, me elegi por causa dos meus votos, porque eu sou foda. Não, você elegeu porque você estava apoiando o Bolsonaro. Então, no final das contas, vai acabar no limbo do pessoal. Pode mudar? Pode, né? Mas não conte com reeleição porque sabe que é outra história depois, na próxima eleição, né? Enfim, vai ter uma bancada grande o suficiente para fazer um eventual impeachment do Lula logo de cara, logo no primeiro ano, para a gente ter o mínimo de dor de cabeça com esse cara na presidência, né? E está também sendo discutida uma fusão do União Brasil com o PP que criaria um grande partido. Embora esse partido não vá ser totalmente de base do Bolsonaro, porque, lembra, o União Brasil não é tão base do Bolsonaro assim, tem gente ali que apoia o Bolsonaro, tem gente que não apoia, mas, de qualquer forma, é um partido que tende a votar mais com os conservadores, mais, e se identificar mais com a direita. Então, eu vejo como uma coisa positiva isso daí. O PP certamente está fazendo isso visando, inclusive, contrabalançar o PL que cresceu muito com o Bolsonaro, né? Então, é isso daí. Eu estou extremamente otimista para o segundo turno, é o que eu falei para vocês. Agora, o segundo turno é outra eleição, começa do zero. O Lula tem algumas desvantagens nessa eleição, como eu expliquei, no segundo turno. Não tem deputado federal e deputado estadual, então, não dá para fazer compra de votos tão fácil quanto é no primeiro turno. O Lula não vai ter os deputados federais e estaduais correndo atrás de gente para votar como teve nesse primeiro turno. Então, o Bolsonaro tem sim uma grande vantagem e quatro semanas para tentar virar alguns votos aí. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Não tenho dúvida, as pesquisas da Globo vão dar a Lula ganhando com 300 milhões por cento de votos, a gente sabe como é que é. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir ganhar essa. Vamos em frente. Nada de desânimo, nada de papo de perdedor, de ficar botando culpa no Nordeste, de ficar botando culpa na urna eletrônica. Meu amigo, jogador de futebol começa a botar culpa no campo, culpa na bola, é porque é o jogador que é merda mesmo. Não vem com esse papo de perdedor, não. Bola para frente, vamos jogar, vamos virar esse jogo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. vamos lá. Tchau. 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 Tchau.